Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos continuando aqui o nosso dia. Começando com o Chris Bungsten, que fez uma postagem ontem, é uma postagem, sei lá cara, meio motivacional, ele postou isso aqui no backstage e ele fala o seguinte, nós estamos trabalhando aí para expandir nossa linha de camisetas e aí ele falou assim que ele deu um Google lá para dar os sinônimos de sonhos, né? E aí o que apareceu para ele foi fantasia, objetivo, alucinação, alvo, etc, etc, etc. E aí ele faz um ponto que para ele, sempre que ele falou em sonho, o lance era um objetivo, muito mais do que uma fantasia ou alguma coisa assim. E acho que a maioria das pessoas pensa e concorda com isso também, por isso que se usa tanto sonho no sentido de objetivo. E aí ele fala no final que sonhos verdadeiros precisam de coragem e o Flex Lewis fala que sempre usou esse lance de sonho alto, nunca desista quando ele vai assinar fotos aí dos fãs e tudo. Aí ele fala que você tem que se manifestar e tem que trabalhar para fazer com que seus sonhos virem realidade. Aí ele fala assim, é clichê? É clichê, mas a vida vai se tornando um baita, um grande de um clichê, quanto mais velho você vai ficando. Você percebendo que todos esses clichês realmente são simplesmente a vida. E o Eddie Hall chegou aqui e já mandou assim ó, seu pior pesadelo está chegando em 2024. O IBAN, que é o Eddie Hall, né? Ele vai, ele disse que vai competir, ele quer fazer uns lances aí no fisiculturismo, né? Até fez um treino junto com o Flex Lewis, etc, etc. E é interessante, né cara? A gente vê o Flex Lewis atingir um grande sucesso dentro do fisiculturismo, fora dos palcos também, pela maneira de pensar e você vai olhando assim como que clica, né? A cabeça dos dois, como que muita coisa tem muito a ver entre Chris Bumstead e o Flex Lewis. Por isso que eu acredito que o Bumstead vai ser um dos maiores... Bom, já é, né cara? Não tem nem como discutir. Mas no futuro, daqui 20 anos, a gente vai ainda continuar falando do Bumstead como um dos grandes nomes aí do fisiculturismo, da história de maior sucesso. Ele vai estar naquelas listas de top 5, top 3, etc, etc. Porque ele tem feito muita coisa e o lance dele extra-palco é bizarro também. E lembrando vocês aí da nossa hora de membros, hein cara? Essa semana começou, tivemos ali já a primeira live pra membros, foi bem legal. A gente pode falar de um jeito mais descontraído, mais relaxado, acaba fluindo bem pra caramba. E lembrando alguns dos benefícios aí, uma live exclusiva por semana só pra membros, um chat só pra membros quando a gente tiver descer backstage ao vivo, prioridade nas respostas de comentários do canal. E eu também tô trabalhando aqui na parte técnica de, isso não é garantido ainda, mas pode ser que apareça em breve, vídeos totalmente sem anúncios pra quem for membro. E até vai poder acessar alguns minutos antes aí deles irem pro ar realmente. Então fica ligado, o link tá aqui na descrição, é o primeiro link. Você vai ter um monte de benefício, contata um pouco mais direto comigo e vai poder contribuir pra caramba pro canal continuar sendo independente. Valeu, pessoal! E aproveitando rapidão aqui pra falar do nosso patrocinador, a Growth. Cara, isso aqui tá uma loucura, chocolate fit. Ele não tem adição de açúcares, mas tem whey protein, então é uma maneira de dar um pouco mais de sabor na sua dieta. Aí uma dose extra de proteína. E mano, também tem as barrinhas. Essas barrinhas são muito boas, um custo-benefício maravilhoso. A minha preferida é essa aqui, a Crispy, que eu te garanto, você vai gostar e gostar muito. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, se ajuda muito o canal e se apoia quem apoia a gente. O link tá na descrição. Vamos falar do Hunter Labrada agora também, que tá aí caçando sua vitória esse ano. E ele tá aqui agora com 270 libras, já bem seco. O peitoral ali, como de costume, né, ele tem perna muito boa, braço gigante. O peitoral acaba ficando um pouco flat às vezes, mas tá com a cinturinha bem controladinha. Tá até com um pouco mais de corte do que de costume, mas a gente lembra que o Hunter Labrada, ele sempre aparece muito melhor, ele tá na HDR ali, né? Ele sempre aparece muito melhor nas fotos pré-show do que no dia do show, né cara? Isso aí é meio que a gente já tá ligado. Às vezes alguns atletas ficam melhor nas fotos antes, às vezes ficam melhores no show, mas o Hunter Labrada é praticamente sempre, ele tá muito melhor nas fotos do Instagram antes do show. Vamos ver como é que vai ser. Ele falou que tá muito orgulhoso de como ele trabalhou aqui, a linha de cintura dele nesse off-season, que tá tudo ali indo pra um bom caminho e que ele tá fazendo a preparação pra ficar pronto mais cedo esse ano, pra não ficar de correria nas semanas antes do show e ele faz uma promessa, cara. Uma promessa ousada. Esse ano vai ser um grande ano pra mim. Eu prometo que o melhor ainda está por vir. Então, vamos continuar acompanhando e me diz aí se tá mesmo por vir ou não o melhor. Saiu um vídeo de treino do Urs Kalesinski treinando aqui com o Rassan. O Rassan tá gigante, rebote do campeonato. Olha o tamanho do braço do Rassan, dá duas cabeças, né cara? E nesse vídeo aqui, o Urs fala o seguinte, cara, não faz justiça. É a primeira vez que eu vejo o Rassan pessoalmente e o tanto de músculo que ele tem me impressionou. Bugou a minha mente. Ele falou desse jeitinho, cara. Bugou, não falou, não, tô brincando, não falou. Mas ele falou que ficou impressionado com o tanto de músculo do Rassan. E o Urs fala o seguinte, ah, galera, fala pra eu ir pra Open, que eu devia ir pra Open. Depois que eu vi o Rassan, o tamanho que ele tá, esquece, esquece. Não tem como eu ir pra Open, os caras são grandes demais. E realmente, né cara, o Rassanzão tá bizarraço nesse rebote aí. Com um baita no condicionamento, talvez até melhor do que ele mostra nos palcos, né cara? É muito louco isso aí, como alguns atletas têm uma dificuldade enorme de dar o pico no palco. E ficam muito melhores dois dias depois do show, três dias depois, ou alguns dias antes do show também. Pra vocês verem como o cap psicológico tem uma grande influência nesse negócio todo aí. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. A gente vai ver o Urs Kalecinski um dia na Open? Ou é realmente esquece? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Valeu!